Olá, apaixonados por costura! Bem-vindos ao canal Ateliês TSL. Hoje, eu trouxe um vídeo muito especial que vai transformar o seu jeito de costurar. Então, pega seu caderno de costura, caneta, e eu te encontro lá na máquina. Ponto X vai ser na largura 5. E depois que você fez o ponto X, ele fica assim, a gente vai fazer agora o ponto reto triplo, a gente vai fazer em volta aqui, fazendo uma onda, como se fosse um quilte, tanto em cima quanto embaixo. E pra isso, você precisa ter um pouco mais de coordenação, tudo bem? Então, vamos lá! Aqui, o nosso próximo ponto, vamos colocar o ponto espinho de rosa. Então, eu já estou na largura 5, com tensão 3, pra fazer o meu espinho de rosa bem maior, porque é ele que vai dar o destaque na minha peça. Assim fica o nosso ponto espinho de rosa. E a partir de agora, a gente vai usar outros pontos. Esse daqui é um ponto decorativo que tem na minha máquina, e eu vou fazer um outro ponto. Vou fazer o ponto caixa, desse lado de cá, e desse lado de cá. Aqui na máquina, a gente vai usar esse ponto espinho de rosa como base, né, como guia, pra gente fazer o próximo ponto. No caso, eu vou colocar bem rente aqui, a essa linha que tem no meio aqui, ó. Essa linha que tem no meio vai ser a base, né, a margem pro meu pé calcador aqui, tudo bem? Então, vamos lá! E o nosso ponto fica assim. Olha que bonito que fica! Ele fica bem desenhadinho, né? Esse desenho aqui, ele foi feito com dois pontos, como você viu anteriormente. E ele fica muito bonito. Você pode colocar ele como um enfeite de uma gola, enfeite de uma manga, enfeite de uma barra. Enfim, você pode colocar esse ponto em qualquer peça. Vamos agora para o próximo ponto, que é o nosso ponto crescente. Aqui, a minha tensão vai continuar na mesma, número 4. Largura 5, comprimento 1. E o ponto é o ponto crescente. E temos aqui o nosso ponto, ponto crescente. Eu regulei a minha máquina pra ficar com esse aspecto mesmo, de ondinha, assim, tá? Eu posso fazer esse ponto um pouquinho menorzinho. E assim, você pode regular a sua máquina pra fazer esse tipo de ponto aqui, menor ou um pouco maior, tá? Esse ponto aqui é um ponto bordado, que já vem na minha máquina. Então, eu fiz ele mais aberto pra ficar essa ondinha assim, porque eu acho muito charmoso quando esse ponto fica assim, nessa ondinha. Ele é tipo um zigue-zague, porque o bordado, ele é feito com ponto reto e zigue-zague, certo? Então, esse daqui é feito com o zigue-zague. E esse ponto fica muito bonito no acabamento decorativo de roupas. Então, eu mesma já fiz aqui no canal uma roupa com esse ponto de acabamento nas mangas e fica muito bonito. Você que é iniciante na costura e quer passar pro próximo nível, aprender um braço da costura novo, com linguagem simples e que cabe no seu bolso. Hoje eu tenho um convite especial pra você. Acesse agora jornadadacostureira.com e descubra um mundo novo de possibilidades. No nosso site, você vai encontrar diversos cursos, um mais perfeito que o outro. E o melhor, cada um deles cabe no seu bolso e todos eles são ministrados com uma linguagem simples. Então, chega de quebrar a cabeça com linguagem técnica e custos altíssimos. Acesse agora jornadadacostureira.com Para esse ponto, vamos fazer o ponto pirâmide. Então, eu já tô aqui com ele regulado. Estamos na tensão 3, largura 5. Vamos fazer o ponto pirâmide. E assim fica o nosso ponto pirâmide. Eu vou fazer a mesma coisa do outro lado aqui. Pra essas pontas ficarem ao contrário. Então, vai ficar uma ponta pra esse lado e uma ponta pro outro lado. Tá bom? Então, vai ficar a pirâmide de um lado e uma pirâmide do outro. Tudo bem? Então, vamos fazer uma costura igual essa do outro lado. E assim fica o nosso ponto. Tá vendo que as pontas ficam de um lado e a ponta fica pro outro? E é assim mesmo que iremos fazer. Pra completar esse ponto aqui, pra gente fazer um ponto mais bonito, né? Uma decoração um pouco mais bonita. Vamos usar agora o ponto zigue-zague de três pontinhos. Vamos fazer uma costura desse lado e desse lado também. Pra complementar ainda mais esse ponto. A largura, você pode escolher o tamanho que você preferir, tá bom? Então, aqui eu tô escolhendo o comprimento dois, largura quatro. E o atenção, três. E o nosso ponto fica assim. E ele fica muito bonito. Você pode aplicar ele em qualquer peça. Você pode fazer ele um pouquinho mais estreito, um pouquinho mais largo. Esse é um ponto bem versátil. Esses são pontos da máquina bem versáteis. Que você pode realmente testar aí do outro lado. E fazer ele um pouco mais fechadinho. Com a largura um pouco maior. Comprimento menor. E testando pra ver qual melhor fica na sua peça. Ponto duplo de pena vai ser na largura cinco, tensão três. E esse daqui, pouca gente conhece. Mas é o ponto duplo de pena, mais o ponto reto triplo. Esse ponto fica ideal pra você fazer em travesseiros, almofadas e pra fazer decoração também. Fica bem legal em qualquer peça de tecido liso. Pra você dar um up na sua peça. Agora, sem mais delongas, bora pra máquina aprender a fazer esse ponto. O ponto castelo. A gente tá... Estou aqui na tensão três, largura cinco, comprimento um. Ponto da minha máquina, ponto castelo. Pra gente... Pra gente começar a fazer esse ponto. Pra ele ficar bonito no final. Precisamos de uma margem de... Precisamos de um espaço de costura. Então, pra isso, eu quero que você deixe pelo menos um dedo aí, né? Dois dedos da sua peça pra você fazer essa costura. Então, aqui eu vou fazer aqui, ó. Mais pra cá. Pra gente ter dois dedos aqui de espaço da minha peça, no caso, tá bom? Então, eu vou fazer um pouquinho mais pra cá, não tem problema. Assim ficou o nosso ponto castelo. Nosso ponto castelo é assim. E a partir de agora, eu vou fazer o ponto reto triplo. De um lado da minha peça, da minha costura, e do outro lado também. Com um espaço mínimo, tá? Não vou fazer bem nessa costura. Eu vou deixar um espaço mínimo entre as três costuras. Tudo bem? E assim, finalizamos esse ponto. Esse ponto é um ponto decorativo. Então, você pode ver que temos aqui dois pontos decorativos. Que é o ponto castelo e o ponto reto triplo. Mas você pode colocar ele em qualquer peça. Fica realmente parecendo um bordado. Fica realmente parecendo que você fez em uma bordadeira. É um ponto decorativo simples de uma máquina doméstica comum. E você pode utilizar esses dois pontos pra fazer quase que um bordado na sua peça. Muito obrigada por chegar até aqui. Se esse vídeo te ajudou de alguma maneira, deixa o like. Se você ficou com alguma dúvida, deixa nos comentários. Agora, se você quer evoluir no mundo da costura, aqui ao lado tem dois vídeos que vão te ajudar muito. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau!